E aí moçada, a gente tá aqui em casa aqui relembrando aqui o começo da nossa dupla, algumas modas que a gente cantava. Essa daqui a gente cantava lá no saguão do Hotel Dourado no ano de 99, o primeiro ano da dupla Breno Reis e Marco Viola, 1999 em Cuiabá. Puxa daí Breno Reis! Aê moça da boa, hein? Essa traz saudade. Essa noite é mais uma noite de tortura, pois você mora num apartamento ao lado. Ouço seus passos e fico imaginando que você pode estar também sozinha, feito eu perdido num canto. Você não sabe, mas conheço sua vida. Eu sei de tudo o que acontece em sua casa. Deus, senhora, e você abriu o chuveiro, até parece que sinto o seu cheiro, e o desejo se aponta.